É agora isso aqui na Info House e aqui no centro, gente, com promoção pra você. Tem promoção, né, Rafael? Tablet Dex 7 polegadas e 8 GB de memória, 1 ano de garantia, R$ 399. Pen drive de 8 GB por cliente, CNT R$ 24,90. Playstation 3 250 GB, Super Slim, tenho ele por R$ 899. Isso aí, minha gente, R$ 899. Xbox 4 GB desbloqueado, R$ 899 também. Playstation 2, R$ 399. Celulares Nox a partir de R$ 99,00. É muito barato e tem promoção também de computador. Olha o computador. Computador 4 GB e HD de 1 TB, monitor de 16 polegadas, R$ 1.199 em 10x6 juros. Liga agora esse telefone com o telefone. 30 21 50 50. Endereço bem fácil. Rua José Loureiro 133, no centro de Curitiba. É muita promoção aqui na Info House, vem pra cá, é muita promoção. Vem pra cá, vem.